O Jô sempre foi um incentivador, um entusiasta do talento alheio. A democracia que hoje a gente vê nas redes, ele já fazia, ele já praticava ali. O Brasil sem o Jô é um Brasil sem graça, é um Brasil em preto e branco, é um Brasil sem força. As pessoas de direita ou de esquerda, não importa a ideologia, todos sabiam que ele era um homem de grande capacidade, um grande inventor da arte do Brasil. De manhã, bem cedinho, eu estava falando com a Miriam Clark, que trabalhou com o Jô 20 anos na produção, e ela falou assim, Mara, mas será que é verdade mesmo? Já mataram o Jô tantas vezes? Eu falei, é verdade, dessa vez é verdade. Ele era alguém que inseria o dia a dia na história, todas as vezes que a gente tinha a possibilidade de ler algum artigo dele ou acompanhar alguma entrevista, as coisas que ele fazia como entrevistador. Algumas pessoas diziam que ele opinava muito numa entrevista, mas é porque ele participava daquilo como uma conversa. É um cara realmente tão grande, foi um cara tão grande para a televisão, para o mundo artístico brasileiro. Ele fez tanta coisa, atuou em tantas áreas. É claro que ele deixa um vácuo, deixa um vazio enorme, porque é um artista de múltiplos talentos. Se a gente for lembrar aqui, teatro, televisão, escritor... O principal característico do Jô Soares é que ele se antecipava a própria realidade, ele se antecipava o que ia acontecer. Mas eu acho que o Jô Soares é um fenômeno brasileiro muito estranho, porque ele sabia de tudo, ele se manifestava em todas as formas de cultura, todas as formas de espetáculo. O Jô é um dos maiores gênios da comédia que a gente tem e transformou a vida de muita gente. Não só pelo seu humor, mas pela possibilidade de abrir as portas do seu programa para o mundo. Comediantes ou não, famosos ou anônimos, o Jô era o YouTube da época. O que acontecia no Jô, acontecia no país. Quando ele se encontrava com o Moriças da sua mesma geração, na mesma escola que a dele, aí era um transbordo de riso. Ele ficava à vontade, as histórias se coincidiam, falavam das mesmas referências, das mesmas experiências, e aí ele ficava mais à vontade. Era o Jô de maneira triplicada. Bom, o Jô, para mim, é como um pai, na verdade. Eu vivi 28 anos da minha vida com ele, dos 56 anos que eu tenho de idade, metade da minha vida, eu passei com ele. De um caráter único, de uma generosidade ímpar. O meu convívio próximo foi com o Jô comunicador. E aí eu posso dizer, está aí a foto, a gente, a equipe com ele, do imenso talento do Jô Soares, de se comunicar, como ele interagia com a plateia. O programa, vocês lembram, era com uma plateia ao vivo. E ele, muitas vezes, trazer aqui um pouquinho dos bastidores dessa convivência, nós tínhamos um pré-roteiro ali para orientar como seria o programa, muitas vezes ele percebia, era incrível ver como ele ficava olhando para a plateia, vendo as reações, ele captava, ele percebia qual era o assunto de maior interesse, e muitas vezes deixava o roteiro de lado com uma enorme capacidade de improviso, ele fazia outra coisa. Ele criou um lugar de honra na televisão, onde estar participando daquele programa não era uma mera participação para se vender um produto cultural, uma candidatura, um campeonato a ser comemorado, nada. Era um lugar que você queria estar, era um prestígio. Eu tive o privilégio de estar lá duas vezes no programa, e era sempre assim, eu não posso, eu tenho que estar à altura do meu anfitrião. Então o jogo para mim, em uma palavra, é e sempre será, alegria.